Bruno está chapado Chapado Bruno está bêbado Bruno está bêbado Bruno está bêbado Bruno está bêbado Júrga, diga O Bruno não dorme O Bruno não dorme, gente O Bruno não dorme Você tem que estar bêbado Correio Cámo, Bruno É Tá É Tá Vem bêbado Bêbado É Tá E é Tá A statement to your family After you eat everything E? A statement to your family After you ate that much Oh, I'm so sorry I'm so sorry So you're going to be playing sort of like this? I think Yeah, I think Oh, I'm so sorry Okay, good, that was a good one Bye You want music? Yeah, I'm moving It's recording Do you hate watching? Thank you What do you know in Portuguese? Huh? Portuguese, talk Portuguese What do you know in Portuguese? What else? Pila da puta Bonita Bonita Gotona Toronto Oh, damn Oh, damn ppy Obrigado.